Neste final de semana, de sexta-feira até nesta segunda-feira que foi feriado, tivemos quatro ocorrências de mais relevância para podermos estarmos aqui levando ao conhecimento da nossa comunidade de Alto Araguaia. Tivemos três situações envolvendo lesão corporal, agressão e violência doméstica e um crime contra o patrimônio. A primeira situação envolvendo lesão corporal, nós fomos acionados por funcionários do Hospital Municipal de Alto Araguaia, nos informando que um homem deu entrada no ponto de atendimento com ferida de golpes de faca no abdômen. A guarnição deslocou até o local e fomos informados pela vítima que ela estava numa conveniência aqui no município de Alto Araguaia e veio a se desentender com outro rapaz que lá se encontrava. Essa pessoa saiu com o seu veículo, passado alguns minutos retornou ao local, chamou a vítima para conversar, instante em que veio tirar do seu bolso um canivete e desferiu golpes no seu abdômen. A guarnição realizou buscas no município para encontrar esse agressor. Não o encontrando, a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal e o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Municipal de Alto Araguaia. A segunda situação é uma lesão corporal. Nós fomos informados que estava tendo um desentendimento em um bar aqui no nosso município. Chegando ao local, a guarnição encontrou a vítima caída ao solo com sinais de pancada na região da sua cabeça. Pessoas que estavam no local nos informou que se tratava de sobrinho e tio que estavam consumindo bebida alcoólica naquele local. Vindo assim desentender, um deles tomou um pedaço de madeira na mão e desferiu alguns golpes na cabeça do outro. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal e confeccionada o competente boletim de ocorrência para que responda por essa situação. Tivemos uma violência doméstica, onde a vítima nos informou que estava durante o dia na companhia de seu esposo na casa de alguns amigos e que ao retornar para a sua residência, veio a desentender com seu marido, onde o mesmo veio a desferir um soco em seu rosto, vindo a causar lesão, inchaço na sua face. Foram encaminhadas para a delegacia, para todas as medidas protetivas no crime de Maria da Penha, não sendo encontrado o agressor que foragiu da sua residência. E, por fim, crime contra o patrimônio, numa chácara aqui nas imediações do nosso município. Nós somos informados que estava tendo uma situação numa chácara envolvendo ameaça e invasão. Chegamos até o local, o agressor estava bastante exaltado diante dessa situação, vindo a desrespeitar a guarnição de serviço, sendo necessário o uso da força para contê-lo, algemá-lo e entregá-lo para a autoridade policial para as devidas providências necessárias diante desse fato. É importante, Sr. Tenente, deixar aí os telefones da Polícia Militar à disposição da comunidade. Perfeitamente. Nós temos dois números que ficam à disposição 24 horas para a nossa comunidade aqui de Alto Araguaia. Você pode estar ligando no 190, que cai aqui no nosso centro de operações. Nessa ligação você pode fazer do teu aparelho celular, aparelho fixo, até mesmo de um aparelho público. Nós disponibilizamos o número de um aparelho celular que fica com a viatura, com o militar, que vai atender a sua demanda, a sua necessidade da presença da Polícia Militar, que é o 66-99680-9744. Legenda Adriana Zanotto